Salve galera, aqui é o Chito, mais um vídeo e hoje vamos jogar mais uma vez o WoW World. Chegou uma atualização nova que trouxe um modo de jogo insano e difícil. Eu vou direto para o insano porque o bagulho é louco. Não sei como é que é, se é muito mais difícil. Deve ser porque é normal e depois vai para o difícil e vai para o insano. Se é insano, o bagulho é louco, tá ligado? Vamos lá, a gente tem um modo infinito aqui agora, né? Já que a gente já finalizou, subiu a muralha no topo até o momento, não tem nada além do que fazer. Então, meio que vira um modo infinito. Mas já achamos o upgrade aqui. O upgrade foi perfuração econômica. Não, obter blocos ao minerar um recurso normal, coisa boa. Pegamos isso cedo, o que é muito bom. A gente tem dinheiro aqui, quase que sobrando, mas meio que não tem o que fazer. Com ele. Vamos descer primeiro? Minha aranha está turbinada daquele modelo. Olha, mudou o ícone dos inimigos também. Escolhi saindo por conta de fonte de água, mas agora o fluxo parou de repente. No começo eu fiquei assustado. Eu até pensei em sair, mas depois de dois ciclos a água voltou. A gente pode descer, depois subir um pouco e depois descer tudo, tá ligado? Para pegar o material lá embaixo. Eu não tenho o que a gente fazer subindo, né? Acho que já tinha dinheiro para fazer uns upgrades aqui. Eu não vi se tinha anomalia nessa cavernona aqui. Ela é das grandes, pelo jeito. E, tinha uma anomalia e já acham ela. Coisa boa. Será que tem mais anomalias? Vamos juntar esse material aqui e voltar para ver o que a gente ganhou aqui. E ver se tem mais anomalias além dessa, desse upgrade aqui. Esse aqui veio... Ah, esse aqui eu não gosto muito. Vamos primeiro upar o raio. Mais uma vez. Falta dois desses. Vamos upar isso. Isso aqui também. E tá bom. Cadê? Quatro. E mais uma anomalia ainda. Vamos embora. Bora, bora, bora. Na real já está vindo o bichão, né, velho? Deixa você aqui quebrando para nós aqui. Deixa você até que mais aqui assim, ó. E simbora. O modo é insano. Será que já vem bicho forte, velho? Não deve vir bicho forte do começo, né? Holy shit! O fucking bicho que já vem, rapaz. What the fuck? Tá maluco? Já vem um bichão daquele modelo? Tá maluco, tiozão. Tamo ferrado. Jesus. Como é que acha? Mano, se a primeira wave vem aquela coisa... Eu não quero ver. Não quero ver depois. Espingarda, tá bom. Tá de boas a imagem? Tá de boas a imagem. Tem hora que buga a minha imagem de outros jogos. Meu PC viciou no Smash, tá ligado? Aí quando eu abro outro jogo, o PC fica com ciúmes. Ah, não querendo ali, não vai fazer falta. Com o resto aí, confio. Com o resto aí, confio. Stream dela. Não faz muitaравampa com a opinião. Essa é a questão. Ela é muito bem. E hoje ela tem uma doença. Ali tem que ver. Procurar mais uma vez Minha A minha ferramenta de coleta Vamos coletar tudo Limpar todas as cavernas Fazer o desafio Limpando todas as cavernas Uns 100% Tem um cara que fez isso, eu acho Não, ele fez no Dome Keeper Não sei se o cara Chegou a fazer no No Wall Wars também Literalmente Quebrar todas as peças De todas as cavernas Opa, isso E eu quero upar um pouco Das minhas armas, cara Eu upo minha Espingarda Esparo causa mais dano Mais 8 chumbo Mano, vamos de espingarda Aqui no começo Eu sei que agora Tem uma roleta de armas também Como que é o controle Da roleta de arma Especialidade da mina Saia Lança foguete Turbina Gancho Capacitor Overdrive Roda de armas Ah, legal Mais fácil de se trocar Inclusive dá um pause no jogo Parece Eu já desço aqui, será? Acho que não, né? Jesus Cristo O bom que a O bom que a escopeta Ela é bem forte Vamos subir um pouquinho Porque eu não minerei Todas as cavernas Aqui de cima Uma anomalia A gente desce, sobe, desce de novo É que até onde eu sei O modo infinito é literalmente infinito Você vai até você morrer Então Dá para suave E você, tipo, ir farmando Se você for rápido Ela por cima, né? E eu estou com meus upgrade Só os upgrade secundários Que não estão no talo, né? Que eu não achei os Blueprints ainda Eu queria achar Aquela coisa que minera Sozinho para mim Eu colocaria na boca De um De uma caverna já E já começaria a ficar A ficar God Falando para a gente o material Vem cá Entrega isso daqui Drone, drone é bom Não, mas nesse Parece que está tryhard Os bichos Vem os bichos Putaço de começo já Maluco Coleta, coleta, coleta Espero que esse jogo Atualize mais vezes Tipo assim, se a gente Falaram que foi grande Eu não achei tão grande O update Colocou esse modo insano E tal Fala para procurar um update Um upgrade bom Update, meu Deus Língua portuguesa, por favor O que é isso? Derrubar um recurso adicional Move speed Mano, vou pegar isso daqui E vou upar um pouco A minha coisa aqui Focar de espingada Nessa run aqui Tem mais uma mina para cá Tem sim, tem sim Tem mais uma Coisa boa Consegui ocupar um pouco O drone O drone é bom também Menos dispersão E recarga Recarga é melhor Vou passar sem querer Tem uma anomalia Meu lês está comprido Daquele modelo Não estou compensando Por nada Juro para vocês Vamos voltar já Porque os capas Já estão vindo Eu não sei E eles vão acabar Me derregaçando Se eu não estiver Perto na hora Que eles chegarem Coisa boa Simbora achar essa anomalia E aquele overdrivezinho No meu peito Vai ter ou não vai ter Nunca vem né Quando eu quero o overdrive Uh, coisa boa Calma, peraí Solta você Suga vocês E bora Vamos simbora Porque a gente vai ter que Descer tudo agora Não tem muita coisa aqui Não tem problema Deixar para trás um pouquinho Overdrive Coisa boa Agora desce tudo Ui Só vai Só vai aranha Igual uma maluca O que é isso daqui? Disparo causa mais dano Nove chumos cada disparo Mais dano O que mais que eu posso fazer aqui? Overspeed na mina E é isso Nossa Eu estava vendo um vídeo antigo Desse jogo aqui Jesus A gente é muito devagar No começo O que é isso cara? Toma 12 na cara Vagabundos Vagabundo Vagabundo Cadê? Cadê o inimigo? A gente virei Ah o drone não aguenta Vai O drone é solo Qualquer coisa Eu tenho meu escudo ali Ainda para tancar O bom que o timerzinho ali Ele não vai contar Até os bichinhos tudo morrer Tá ligado? E como sobrou só os bichinhos fracos Não bichinho fraco A minha pica Nossa senhora What the fuck? What the fuck? Acho que encaixou A wave do céu aqui Com a wave aqui Que nasceu Nossa senhora Quase que eu vacilei Vamos lá velho Jesus Você está maluco Pô Cadê? Repara aqui um pouquinho Puta que pariu Velho Eu não escaneei aqui Tem uma anomalia Só pegar esse daqui Ah não Preciso de muito material Do azulzinho ainda Aqui ó É uma arma Não queria uma arma Porque eu já estou upando Full minha Minha escopeta É Não vou nem Eu vou usar essa arma aqui não Só se eu estiver muito rico Começar upar tudo Suga tudo Dá aquela bela De uma sugada Tô com um pouco Material do Azulzinho Tá Me ensinou a usar o control Ali 45 Eu vou esperar Em vez de pegar o raio duplo Vou pegar o raio comprido Que está aqui É o comprido É o comprido O comprido Tipo É bom Só que né Não tem que ter pressa Para usar ele Uma anomalia Olha que essa mina aqui Ela é É durinha De minerar ainda Puxa tudo Puxa tudo Cadê o negócio Que não está nascendo mais Nice Vai ter batalha Agora há pouco Então vamos melhorar A espingarda um pouco Mais chumba A cada disparo Pode ser Vamos melhorar a rotação Da metralhadora Melhorar a rotação Dessa arma aqui Da espingarda Aqui Que ela upa Por último Atrapalha o inimigo E Puxa de disparo Cadê o negocinho Daqui Era para ter um negocinho Ali O foda É que ela não vai Muito longe Pisei em todos Vamos aqui Só porque eu preciso Muito achar O O que faltou Aqui A anomalia Deve ser por baixo Aqui Uma sala vazia Para cima Jesus Cristo Que ela vai não Aí fundo Rapaziada Falou que a carreira Média Está mais para grande Isso aqui Aê Vambora Eu queria que viesse o blueprint Mas é meio raro agora Peguei a maioria Já Torreta Bugou Explou Não está nascendo mais O bagulhinho Que explode Tudo Já Achei O bagulhinho Nem vai muito longe Coletar só o que eu posso Aqui Libiu Achei Mostrata Eu falo Não Infámar Não Não Confámar Quem Ou 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 Or Ou Ou Or Ou É difícil mandar alguns bichos com a mão com a escopeta, viu? Talvez eu tenha que focar em alguma outra das coisas. Alguma outra arma. Ah, tá. Eu preciso de os materiais que estão lá em cima. Eu não vou subir ainda, porque eu tenho pouco material desse preto aqui, dessa obsidian aqui. Eu queria saber por que o jogo roubou esse negócio meu aqui, velho. Agora já deu aqui. Desce. A gente vai ter que subir logo, logo. Entra na mina. Na real, tem quantas anomalias. Anomalias. Uma. Vamos pelas beiradas aqui. Já achei a anomalia. Não precisamos ir tão longe, então, agora. Suca o que tem aqui. Pega a anomalia. Entrega, já coleta os recursos ali, já vambora. Tá vindo só os robôs que eu não gosto de ter. Porque você vê que tem que ficar pegando. Não que seja ruim, né? Porque só é chato de ficar pegando, né? Ficar correndo atrás. Acho que tá na hora de subir agora. Lá embaixo não vai ter muito uso pra mim as coisas. Eu preciso de... Desse aqui. Eu acho que fica pra cima. E esse aqui também fica pra cima. Se eu não me engano, né? A gente sobe e desce de novo. O que eu posso melhorar aqui? Meu drone tá boladão agora. Eu posso me esculpitar. O que eu posso melhorar aqui? Olha aí. O que eu posso melhorar aqui? Eu posso melhorar aqui? O que eu posso isso? O que eu posso melhorar aqui? A senhora apanhei muito velho Jesus Vou jogar essa bomba Aqui É um modo insano Ele realmente é difícil Eu estou usando uma arma Que não é muito ideal Se vier a arma desse aqui Que se for desculpida Daquele modelo Nossa, granadas Tá bom Eu acho meio chato ter Um lança-granadas E um lança-f... Sei lá É um bagulho Que também lança-granada Tá ligado? É duas armas meio que igual Parece Lança-bombas É uma porra Meu áudio Posso par aqui com isso? Cadê? Exotrage Posso par um negócio duplo E eu estou pobre agora Quero saber quem roubou O meu outro itemzinho Já encontramos Anomalia Posso ir embora Para casa Uh, coleteira de recursos Coisa boa Ah, constrói mesmo? Construir Coleteira Ah, vamos para... Não, o que é o ovo, cara? Nossa, aqui é meio ruim ainda Ah, não sei se eu continuo Colocando a minha espingarda Tá muito ruim a minha coisa A minha é A metralhadora é muito ruim Calma, calma Mas a metralhadora é muito ruim Que obrigado vou atirar neles e a... holy shit Acho que o meu bichinho aguenta isso aqui agora Sinceramente, meu drone Era que tinha um bagulho que eu não coletei Tem uma anomalia aqui Opa, o que vai ser, o que vai ser? Ah, mas esse aqui tá bugado, pô Por que adianta me dar isso? O bagulho tá bugado, eu não consigo usar ele Que paia Talvez desbug, né? Não, não desbugou não Aqui tem alguma coisa Uma anomalia, ok Já achei a anomalia Coletar o máximo de materiais aqui possíveis A física dos materiais é legal Nossa, aquela, tem hora que enche o saco, viu? Porque eles vão voando, igual pipoca E aí acaba que não vai dar pra sua mão Eu posso pôr alguma coisa no meu exotragem? Preciso descer aqui Ele fica ali embaixo? Será que eu já desço? Ah, não vou descer, foda-se Acho que ali embaixo fica esse bagulho vermelho Ou ali embaixo fica o bagulho azul? Ali embaixo é o bagulho azul, né? Esse olhinho aqui Vamos ver, vamos ver Ah, eu falo que vou ter que enfrentar uns capeta aqui agora Acho que eu vou ter que upar a minha metralhadora Ah, a escopeta é boa pra quando o bicho tá perto, tá ligado? Eu acho que eu vou tentar duas levels Porque eu subi a... Eu subi a... Não Eu subi aqui em cima Junto com a wave que chega, naturalmente Tá ligado na sorte aqui Bom, muito bom essa roleta de arma, viu? Muito mais prático do que ficar procurando a arma que eu preciso Uff Vem pra cá A gente vai que vai na conta Nice, eu gosto dos upgrades Se vem coisa boa é god Eu vou pôr nela da bomba Não dou like Meu sugador não tá sugando direito Suga, suga, suga Sobe, sobe, sobe Mostrei uma dessa aqui Apimorar, eu posso apimorar alguma coisa Rotação da arma Cadenta de disparo da metralhadora Não é que só traje, nada Isso aqui não é que eu não upei ainda Tá bom Bugou isso aqui também Não é que eu não upei ainda Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem mais uma anomalia aqui, né? É. Bora. Bora, 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 que a mina é grande. Legal esse que solta bombas terrestres. Nunca tinha visto ele. Isso aqui é pra cá. Vamos lá. Opa. É aqui. Seja que seja a arma laser. Amém? Caiu um elétrico? Esse aqui eu não gosto muito, porque ele tem que carregar pra atirar. Ele deve ser roubadão upado, tá ligado? Mas eu não tô com muito dinheiro pra upar ele. Vem, galerinha. Vem, galerinha. Nossa, que vai ser foda. Ficou coisa pra trás, mas não temos tempo. Eu já desço? Hum, acho que eu já posso descer, cara. E dar o exotragem de novo. Sobrou dinheiro? Pouquíssimo dinheiro. Eu posso upar aqui. Altura do pilar de plasma. Dano da explosão. Uma mina com pacote. Pegar... Dano da explosão. Ah, a mina é grande, só que não tem nenhum. Não, tem anomalia. Outra sem anomalia? Não, não. Não, não. Vamos descer e ignorar esses bichos. Não sei se uma hora eles me esquecem, se eu só ignorar eles. Não, não, não. Precisa ter que ir na mina. Eu precisava disso daqui. Pra colocar mais... Ah, eles me esquecem depois que eu fujo como um maluco, né? É uma estratégia, né? Sai correndo, minha aranha é mais rápido do que tudo? Eu só usei um bolt das aranhas? Eu só usei um bolt das aranhas. 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 Vamos lá. Nossa senhora, velho, é muito lixo. Eu vou melhorar esse lance-foguete. Ou será que o lance-carnado é melhor, velho? É que se quiser tá com o upgrade, né? Quero isso. Quero isso. E acabou o dinheiro. Meu raio triplo fodástico, toma ali. Opa, adoro esses aqui. Esse que é maravilhoso que tem. Eu nem tô usando a bomba direito, rapaz. Filha da ego. Tô pobre de dinheiro, né, velho? Do azulzinho. Eventualmente a colheitadeira vai me... Vai me deixando rico, eu acho. Nenhuma anomalia, velho. Que nem vou perder o meu tempo aqui. Não que seria ruim, né? Depois eu volto ali e pego. Mina grande. Isso. É só um monstro, né, agora. Vamos lá. Sai, capeta. Esse bicho que me tancou muito, velho. Agora vai você. E aí? É isso mesmo, eu chudei. Eu chudei. Eu chudei. Arrabatou você. Ai Vamos lá com você aqui Coisa boa Me dá essa bombinha aqui Vamos dar um boostzão pra frente Vou jogar a bomba aqui São duas anamarias se eu não me engano Aqui deve ser uma Ah nem é A mina é grande né Aqui deve ser uma bomba aqui Eu tô cheio Nesses pontos do jogo Os itenzinhos ali seriam úteis Só que os dois bugaram Tanto o bagulho que me busta Quanto o bagulho que quebra sozinho Caia tá Eu tenho a bomba e um sonho agora só E já tá matando os bichos Os bichos nascem muito rápido Olha os dois tá bugado Estação de reparo O que que eu upo agora O meu drone Dá pra upar mais? Dano de cada tiro Cinco disparo Não tem um tiro Eu escolhi só um Vou pegar esse Que legal A arma laser Ela dá um danão né Tipo ela tem um Um tempo de recarga ali Mas porra Quando encosta no bicho Jesus Jesus Tem anomalia aqui ainda, né? Eu peguei a bola Tem mais uma anomalia Se não, eu sou enganado Olha que a mina é grande, né? É uma preguiça de ficar procurando Olha, já vou ficar lotado de novo Vamos trazer tudo? Eu desço de novo ou eu subo agora? Tá muito longe as coisas, cara Não é dúvida, os bagulhinho que bugou, eles voltam Não volta Tá, parece que era baratinho Eita porra Tá, parece que era baratinho Volta para a metralhadora Acho que essas coisinhas o meu drone não aguenta, na moral Vou até upar o drone mais uma vez, só por via das dúvidas O que falta de material para upar meu exo atraso inteiro? 150 isso aqui? Tá, bora economizar aqui um pouquinho É, quando sobra só esses cabecinhas de pique que fica e que explode O drone aguenta Opa A gente tá upando várias armas diferentes, tá ligado? Não tá upando sempre a mesma arma, é isso que é foda Isso que é fuck Isso que é fuck Eu consigo voltar no caminho aqui, será? Por aqui Ah, nem fudendo Nem fudendo Ah tá, tem um caminhozinho aqui Tem um animal aqui ainda? Tem né, era duas Tem duas ainda? Tinha três no começo então Bora caçar Ah, tem uma aqui Tem duas mesmo, galera? Acho que tinha só... Porque eu comecei com duas Será que tem uma arma aqui ainda? Não parece ter mais nada, cara Oh shit, não viu o time Ah Run, bitch Eu vou apanhar muito Vai Vai drone, regaça com eles Disparar uma bomba E chamou a conservadora de aranha Cai para 25% Explodir e liberar Várias outras bombas Jesus Cristo, velho Por que eu me curar um pouco? Uh, coisa boa Certinho o número que eu precisava Uh, coisa boa Não, coisa boa O que eu ia fazer? Lembrei. O trem tá vindo daquele modelo, rapaziada. Estamos voltando o trem vindo muito puto. Hoje o cara não... ele dormiu de calçadinhos. Ele e a mulher dele. Essa bomba aqui, vai. É, a bomba deve tá boa agora. Um blueprint, coisa boa! É isso que eu queria. Disparou um torpedo, topeira. Um torpedo, topeira. Vai melhorar ainda mais meu torpedo, meu torpedo, topeira. Aqui era só um mesmo, se eu não me engano. Eu preciso desse mega blaster coisa aqui agora. Não consigo melhorar esse lança-laser aqui? Canhão elétrico. Mais dano... Recarga é bom. Nossa, ele usa só as coisas caras, velho. Nãohum um掉vimeteu. Agora, o que precisa usar mais perfeita. Pronto. Vamos lá. Espira. Onde vai? Que cacete, velho? Os caras não pararam de tirar em mim! Como que vou chegar ali embaixo? Esquece de mim, na moral Esquece de mim, pô Na moralzinha mesmo Nossa senhora Cala aí, cala aí, cala aí Nossa, essa navegação aqui tem que melhorar também Não tem coisa pra melhorar aqui ainda Cadê o disparo do entalhador Tem isso aqui que é o dano da bola E o tamanho da bala também Agora é um bagulho que é tenso de negociar, né Coletadeira, coisa boa Agora essa lava aqui, ela é dura De um tanto Deixa eu ver o tamanho dessa mina aqui Médio Na real que já tá negociado, né A minha aranha já deu um tranco aqui Pô, tamo indo longe pra quem tá indo no modo insano Já deu mais uma hora de gravação aqui Eu vou dar uma editadinha e cortar as partes inúteis A minha aranha Eu vou dar um tranco aqui Agora é um tranco aqui Pô, um tranco aqui É só que vai com o tranco aqui E eu vou dando um tranco aqui Eu não vou dar um tranco aqui E eu vou ter um tranco aqui E eu vou dar um tranco aqui Então, eu vou dar uma entrada E eu vou dar um tranco aqui Não sei se pode, mas eu vou dar uma abração O que que usa esse material X aqui? Isso é os aplicativos últimos né, tipo o da arma que é alguma coisa que eu já preciso de usar isso? O drone usa o quadrado. Queria mais drones. É que eu queria poder upar né. Boa, coisa boa. Usa só o quadrado. É, eu não estou com muita coisa para utilizar. Acho que vou upar minha bomba. Vou completar tudo que já vai nascer a próxima wave dos capeta. Vamos lá. Eu estou acertando alguma coisa? Não faço ideia. Não precisa subir igual um maluco depois de descer. Eles me esquecem. Me esquece na moral. Calma lá, eu só quero construir você aqui. Qual é isso velho? Vi uma bordoada de coisas aqui velho. Tchau. 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 Aqui vai vir mais bicho vai né ou não nem veio eu já passei aqui eu já passei aqui poço burro inclusive ali em cima não achei anomalia se eu não me engano mais uma coletadeira aqui eu não consegui pegar ainda humm onde eu jogo essa bomba Eita, é um blue Uh, que blueprint é esse? Girador sísmico, nível 4 Nível 4 eu acho que é o nível máximo Hum, coisa boa Tipo, não sei se depois dessa run aqui eu vou jogar mais Porque, tipo, meio que eu não tenho o que fazer mais, tá ligado? Talvez um desafio, ah, jogando só com a Spingora Mas sei lá Não tem muito o que eu fazer A atualização não foi tão grande assim Eu só queria jogar um run no modo infinito E nesse modo insano Ah, o que eu posso melhorar agora? Consegui melhorar o meu drone? O drone está antes Ah não, eu preciso do quadrado, pode crer Ok Ok Holy shit Por que eu posso melhorar essa minha arma elétrica? Mais dano Ai, só quadrados Por que só quadrados? Holy shit Sobe, 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 sobe Cura, 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 cura Cadê? Cadê a cura, cadê a cura? Jesus Cristo, rapaziada Sai da minha frente, filho da puta Sai da minha frente, filho da puta Why don't you die, bitch? Ai, cara Essas ondas são muito, muito volatona Eu estava aqui, né? Modo turbo Modo turbo Tem você aqui, entra aqui Eu vou descer aqui Holy shit Oh, mais um blueprint Coisa boa Escanezinho de profundidade Eupado É, quando tiver uma atualização grande nesse jogo Eu vou estar preparado Eu falei que eu ia editar Não sei se eu vou tirar esse vídeo aqui não, velho Na real Vou passar um filminho pra quem quiser assistir O que eu tenho de upgrade aqui pra fazer? O que eu consigo fazer Posso melhorar minha vitaleadora Tem melhorar o drone, só que esse quadrado Só lá na casa do cacete Vai você Vai você Ah, minhas minas Morteiro, bombardeiro, bombardeiro, tombou, tombou, ladões Ah, os quadradinhos, coisa boa Eu acho que a gente tem pra baixo também A chave era só em cima E aí Morteiro, bombardeiro, 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 bombardeiro O que é isso? O que é isso? Ai, pra baixo não vai ter mais nada Então vamos subir igual uma louca Mano, vai demorar então eu vou dar uma pausa aqui na gravação Aí, cheguei Ele tá sendo atacado Pra variar só um pouco Oh, shit Me solta, porra Eu tô com muito dinheiro Porque as coletadeiras estavam coletando, né? Eu vou upar Rotação da arma A área da explosão Espalha sub-munições na explosão Eu tô sem esse negócio aqui verde, viado Oh, cadê meu drone? Uh Caralho Eu vou ter que... Mano, onde é que eu vou conseguir mais disso daqui, velho? Ah, repara meu negócio Não consigo, né? Eu vou usar o olhinho pra reparar então Eu vou passar por aí O que é isso? 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 Mano, ali é o final do jogo Se eu subir tudo Eu acabo com a run? Eu não queria acabar com a run Jesus, mas eles vão acabar comigo Tô ficando até tonto Tá dando efeito os tanques em mim Vou curar um pouco Ah, cadê os bichos? Não tinha muito mais bicho do que A bomba vai muito longe O efeito fica meio que bugadinho Tá, eu precisava desses quadrados pra upar algumas coisas aqui Aprimorar O que eu precisava de quadrado pra upar mesmo? Não era aqui Talvez era o drone? Ah, mas um drone Coisa boa E a arma laser também Usava Isso aqui é o que? Lança-bomba Tem anomalia aqui? Vem Tem uma Acho que é o portel Eu vou upar aquele bagulho Quando eu tiver low life E mandar um monte de bomba Aqui vai ser meu último recurso Quando eu começar a dar merda As bombas explodem em todo canto Ai, que longe que isso aqui vai Uh, mais um blueprint Coisa boa Vambora Vou coletar os quadrados que der aqui Porque eu O minério normal não preciso mais Assim Não precisa ou preciso, né? Mas A colheitadora As minhas dez colheitadoras Elas dão conta De me dar o suficiente Eventualmente Pegar o que der aqui Zoom Por que que tá vermelho aqui? É um bicho vivo Mas tá Tá com a música pacífica Tô ficando tonto Para, para, para Tô ficando tonto Jesus Cristo A bomba é muito roubada Quando tá upada no talo Eu juro que eu não esperava Que ela fosse tão roubada Eu até tava reclamando No começo do jogo Mano, bugou os bicho Mano, bugou os bicho Ou acaba o Aswebe Tipo Eu matei todas Não O meu juro que bugou Modo pacíficos Eita Mano, vai ser um mega upgrade Não vai? Reator de exoescreto Deficiência de perfuração Ah, esse aqui Eu acho que no começo Geralmente Ficou melhor ainda Eu tô com medo de subir E acabar a minha run Eu queria Eu quero infinito Só que aí Sem inimigo Não tem muito Desafio, né? O que mais que eu posso upar Aqui? Ah, tipo Eu acho que como bugou Aqui Eu vou ter que finalizar Rapaziada Eu ia tentar ficar aqui Até eu morrer Não Ué E aí? E aí? Eu não tenho inimigo mais Bugou meus inimigos Então o que eu fazer? Sem inimigo Vamos até o final? Acaba assim? Acaba assim? Né? Olha Bugou aqui Sacanagem Jogo Eu queria ver Quantas vezes Eu ia durar Um modo Insano Deixar você Solitário Até você ficar Insano Plot twist Então É isso Acho que vou finalizar O vídeo Por aqui Vou dar uma jogadinha Aqui Pra ver se eu acho Mais alguma coisa Mas não tem mais O que fazer Do vídeo Tá ligado? Então se você Curtiu esse vídeo Aqui Deixe seu like Se inscreva no canal E Deves Arrumem esse bug Bisonho Aqui Tchau 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 Tchau